A CIDADE NO BRASIL Os pais vão entender. Vocês têm uma filha, uma adorável menininha que se espela em vocês e os adora de um modo que jamais teriam imaginado. Eu me lembro como sua mãozinha se encaixava dentro da minha, como adorava se sentar em meu colo e encostar sua cabeça no meu peito. Dizia que eu era o seu herói. Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos e pediu para levá-la de carro até uma esquina antes do cinema. Em seguida começou a pintar os olhos e usar salto alto. A partir desse momento você fica em constante estado de pânico. Se preocupa com que ela saia com o rapaz errado. O tipo de rapaz que quer apenas uma coisa. E você sabe exatamente o que é essa coisa porque é a mesma coisa que você quis nessa idade. Um aí ela envelhece um pouco e você para de se preocupar com o rapaz errado e passa a se preocupar com o rapaz certo. E esse é o maior medo de todos porque... Aí você a perde. E num instante você se vê sentado sozinho numa casa grande e vazia com arroz no seu smoking imaginando o que aconteceu à sua vida. E num instante você se vê sentado sozinho numa casa grande e vazia com arroz no seu corpo. Com vocês, meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. O quê? Uma decisão madura. Tipo, namorar? É. Tipo, eu fico. Nós começamos a nos encontrar muito, e nos apaixonamos. Foi assim mesmo, e nós resolvemos nos casar. O que quer dizer que eu estou... ...noiva? Eu estou noiva e vou me casar! Vamos lá! 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 O que é isso?